plantando IP roxo aqui hoje aqui qual a série aqui dos alunos a série quinta série amizade quinto ano amizade quinto ano amizade é quinto ano amizade quinto ano amizade com embarezão do outro vídeo aí ó e pega dessa aí depois você põe em volta só pegar dessa aí só para ela ficar firme logo aí E isso aí, depois pega o lago Presta atenção, gente Ô, cê tá aprendendo a plantar Olha pra cá, não é pra ter papo aí Depois não mora, vai Tudo tem hora Tudo tem hora Tudo tem hora Tudo tem hora certa Agora é aula de Tira um pouco dessa terra aí Fazendo a bacia em volta da planta, não? Não, aqui vai ter a bacia 18 de novembro de 2021 Plantiu de uma árvore de perroço Aqui na escola professora Rosângela Campos 18 de novembro de 2021 Segunda árvore a ser plantada aqui na escola Nossa, Rosângela Campos Uma turma do... Uma turma, gente? Vinto ano amizade Vinto ano amizade Essa árvore é pra eles adotarem ela Eles vão cuidar dela Eu aqui a árvore Eu sempre caçal a sua De perroço Ok? Ok Boa noite Ana. Boa noite Obrigado.